Jardins Proibidos A doutora Teresa largou a filha e foi falar com a mãe da criança em morte encefálica. É a decisão mais difícil da vida dela. Foi pedir-me o coração do meu filho. Eu espero que a Teresa consiga convencer aquela mãe e que a Clarinha tenha o coração de que tanto precisa. Se ele morre, eu morro com ele. Jardins Proibidos. Hoje, na TVI. Jardins Proibidos.